Lala Yalaí, Lala Yalaí, Lala Yalaí, Lala Yalaí, Vem que ano tá chegando, vou dar um abraço, Lala Yalaí, Lala Yalaí Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pravia, ela vai ser papapá, papapá na tecada Ela vai, vai, perereca vem, vem, perereca vai, vai, perereca pá, pá na tecada Sozinho não fico não, cansei de me apegar, fica só, que é melhor, sem me apaixonar, que tem uma peça, tô mal, focado em uma só Lala Yalaí, Lala Yalaí, Lala Yalaí, Lala Yalaí, Vem que ano tá chegando, vou dar um abraço, Lala Yalaí, Lala Yalaí Balança, balança, guó que 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 balança, gu Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz, mas hoje de ver se santo Sentando, 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 vai Sentando, sentando, uh, sentando, 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 vai Sentando Eu não vou te perdoar, vou te botar, te botar, te botar, vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perninha, vou pra você gozar, vou te botar, te botar, vou colocar, colocar, colocar Vai piranha, vai sentar por favor, vai me chamar de amor, vai sentar com carinho Não é desmais, eu sou aqui, não sofras tanto que o louco brilho que derrubou Não posso mais, devo seguir, quero esquecer, bailar e beber para ser feliz Me disse que me superou, deu a volta pro cima e quer saber da minha vida Eu vou voltar pro cima e quer saber da minha vida DJ, louca, bitch Arrasta a braça Me disse que me superou Eu vou voltar pro cima e quer saber da minha vida Arrasta a braça O vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizada Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga pra lá Joga, joga pra cá Fala pra hipnotizar Fala pra hipnotizar Já montei o cungu malvadão Vai, vai, malvadão Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça mas venci na vida e não tô a pé, né, né Interesseira com o louro do meu lado pra ver qual que é, é, é Só não se apega que nós tá o plato, foguete e mete o pé AMD Caralho, só lança a braça Esco, escorregou, abaixo e pega Pega, 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 pega Esco, regou, abaixo e pega, 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 pega Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Se teu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Se teu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, se teu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate And still the same thing, me I can't The happiness is fine, all that dice No cover, sex so nice Ain't no lock and key, just beep, beep, beep up in my G What up, I'm a loser, brother, we run up Com ele você é tímida, mas comigo não controla gemidinha É namorada dele, mas é minha Com ele você é tímida Alô, alô, a pedido da firma, sarra forte Na glock adaptada com o pentão de Robocop Na glock adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Com a glock camuflada com o pentão de Robocop Essa nova em é de toque Beija, mas não se envolve No tic, ela te pega e no toque dá o golpe Profissional do Dessort Beija, mas não se envolve No tic, ela te pega e no toque dá o golpe Beija, pega e não se envolve Beija, pega e não se envolve Te amo teu cungu malvado Vai, vai, malvado Eu tô chegando pra preparar seu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra geral Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça mas vence na vida e não tope, né, né Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é, é, é Só não se apega que nós topla com o foguete e mete o pé Muito impressionante o que ela vem gerando Estourou na net, o vídeo dançando Rainha da parada, ela impressionante Tem poder, é fada, hipnotizada Ela, 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 ela joga pra lá Joga, joga pra cá, tá, um, um, só Joga pra hipnotizar, tá, um, 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 tá, um Dudo, rabe-tá, tá, 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 linda que esse rabe é Deixa o nada, dá, 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 deixa se voltar Vai, rabe-tá, dá, 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 dá Isso aqui não é macum, se você é fujo, já tá mechando um pouco Vai, rabe-tá, tá, tá Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Seja que eu não for assim Vamos juntos Já me engana O viseiro vai pular O loco e a festa vai começar Começar lá pular Vamos atrás We'll try to ensino We'll try to ensino Eu sempre podi sitten Ilamando Eu sempre podi Eu vou fazer Whatever Eu não existe Nós somos juntos Eu queremos morrer Tchau, tchau 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 Tchau